Vamos lá, então. Galera, vamos continuar a correção. A correção não é a explicação. O prof vai voltar lá naquela imagem de cubo que a gente tava conversando, meninos e meninas. Aqui. Certo? Era essa a imagem. Então, os meninos tinham falado que aqui tinha 14 cubinhos. A gente comprovou isso mostrando que aqui atrás tem 9, que aqui tem 4 e que aqui tem 1. Certo? Aí um dos meninos falou pra mim que isso aqui era um cubo. Acho que foi o Arthur. Sim. O Arthur concluiu que isso aqui era um cubo porque a prof vai escrever pra mostrar uma coisa pra vocês. Olha aqui, ó. Nesse chão tem 1, nesse chão, 2, 3 de comprimento. 1, 2, 3. Só que tá faltando cubo aqui, tá vendo? Essa figura tem 1, 2, 3 de altura. Certo? E essa figura tem 1, 2, 2, opa, 2 e 3 de comprimento. Na verdade, se vocês olharem a imagem, ela é 3 por 3 por 3, só que ela tá uma imagem incompleta. Ela é um cubo, só que ela tá uma imagem incompleta. Perceberam? Eu montei, na minha cabeça, eu montei a imagem inteira e e deu um cubo. Porque tava com as medidas iguais. Isso. Se tu montar a imagem inteira, dá um cubo. Agora, olha o que as meninas falaram pra mim. As meninas falaram que essa imagem aqui tem 14 cubos também. Certo? Como que elas vão pensar nele? Tá errado. Não, tá errado. Também é um cubo. Ela também é um cubo. Eu vou dar uma dica pra vocês muito legal. Tem as medidas aqui. É um cubo, só. Ó, quanto tem no chão dessa figura? No chão? 3. Na verdade, tem 3, bro. Então, é 3 vezes 3, correto? Quanto que dá 3 vezes 3? 9. 9. Quanto tem nessa imagem aqui? Ai, professora, daqui não dá pra fazer assim de multiplicação porque tá faltando um quadradinho. Então, eu vou contar quantos cubos tem aqui. Quantos tem? Nessa camada. 3. 2. Meninas? Quantos cubos tem aqui? Na segunda camada, na segunda fatia. 2. Ó. 1. 2. Tem 3. Eu tô vendo mais? Imagina que você tira o chão dessa figura. Ah, tem 6. Tem 6. Tem 8. Tem 8. Ali tem 5. cubos. Não, tá certa a resposta das meninas? Tá certo? Tem 5. Tem 5, tá certo? Olha aqui. Tem 9 no chão. 9 no chão. 5 em cima. Mais um. Ah, tem 15 cubos. Tem 15. Tem 15 cubos. Tem um aqui, ó. Ó. Esse é o cubo que tem a mais. Quer ver? Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Tá vendo essa imagem aqui do cubo dos meninos? É essa imagem aqui do cubo das meninas. Tá vendo esses 4 que estão aqui no chão no cubo dos meninos? É esses 4 que estão aqui, ó. É, tem 15. Esse cubo sozinho aqui é esse cubo sozinho aqui. Só que as meninas têm um a mais aqui, ó. Então, as meninas têm 15 cubos. E então, as meninas ganharam, né? 5 em cima e um... É. Tem 5 em... 9 embaixo. 9 embaixo. Na segunda camada tem 5 e na primeira camada tem 1. Muito bem. Só que olha o detalhe bem claro que eu vou passar pra vocês. As duas figuras são a mesma. É um cubo de 3 por 3. A diferença... A cama é de menino. Ó, as duas imagens são a mesma. Olha aqui, ó. Aqui tem 3 e aqui tem 3, certo? E de altura tem 3 porque tem mais aquele lá, ó. Os dos meninos aqui... Opa! Os dos meninos aqui tem 3, aqui tem 3 e de altura tem 3. A diferença é que foi tirado cubos de lugares daqui que não foram tirados daqui. Perceberam? Uhum. Foram tirados cubos de lugares diferentes. Mas também tem 3. Então, assim, ó, galera. Nessa unidade de matemática, nesse momento que a gente tá trabalhando, as nossas imagens vão ser sempre... Eu queria tanto conseguir aumentar isso aqui mais, mas eu não consigo. Vão ser sempre assim, ó. Eu tenho que tentar descobrir quantos cubos tem nessa imagem. E eu pego por semelhança de figura. Quem consegue me dar uma dica para fazer essa primeira figura aqui, ó? Possível, né, prof? É muito comigo. Não, é impossível não. Vê se vocês conseguem encontrar alguma... Eu sei, prof. Quem falou eu sei. Dá o nome. Victoria. Victoria, então explica. Parece ser um paralelopípedo embaixo de base. Uhum. Comprido. Quantos paralelopípedos tem aqui? São os 3. São 3. Então tá virado. Tem um assim... Olha aqui pro... Ó, tem um assim lá no chão que é mais comprido. Deixa a prof ver se a prof... Se a prof tem alguma coisa aqui que dá pra nós fazer. Ó, tem um bem de 3 grupos. Vamos ver, Arthur. Já vou ver. Tem um assim embaixo. Aí tem um menor em cima. Certo? E tem um... E tem um menorzinho em cima. Ó. Não é assim que tá? Olha lá se não é assim. É assim mesmo que tá. Certo? Lu, não tá aparecendo a tua imagem pra prof. Porque eu tô com a tela reduzida. Arthur, eu tenho 3 maneiras... 2 maneiras diferentes de pensar. Se eu pensar nas 3 imagens que a Luísa falou, eu teria que calcular... Foi a Vitória, desculpa. A Vitória, Vitória. Eu teria que calcular o chão, a segunda camada e a primeira camada. Vou fazer igual a Luísa falou. Lá em cima, a gente vê que é 3 por 2. Estão vendo? 3 vezes 2 é igual a 6. Na segunda camada é 3 vezes quanto? Vê se vocês conseguem contar. 3 vezes... 1, 2, 3... 4. 3 vezes 4. Correto. 3 vezes 4, 12. E na terceira camada é 3 vezes quanto? 6. 3 vezes 6. 3 vezes 6. É só aumentar 2. Isso mesmo. Quanto que é 3 vezes 6? 3 vezes 6? É... 18. 18. É 18. Agora somem aí para a professora Sandra. 12 mais 18 mais 6. É 18. 36. Mais uma vez. 36. Vamos botar esses 6 mais para cá. Vai ficar bem legal essa nossa conta. Se eu somar aqui dá 10 mais 1 dá 16. Então a Gabi está certa. Só estava organizando ali. 36. Ó. Nós pensamos como a Vitória deu a ideia. A Vitória deu a ideia de a gente pensar que tem 3 camadas. Sabe como é que eu podia pensar também? Podia pensar assim, ó. Eu tenho um grupinho aqui de 3. Está vendo? Quantos grupinhos de 3 aparecem? Podia pensar assim? Quantos grupinhos de 3 aparecem? Eu podia pensar, ó. Aqui embaixo tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui tem mais 4 que dá 10. E aqui tem mais 2 que dá 12. 12 grupinhos como se fosse um chocolatinho de 3. Aí eu poderia pensar assim, ó. Simplesmente eu poderia pensar, opa, 3 vezes 12 que é igual a 36. Pronto. Era outra maneira, bem rápida, com uma única conta. Perceberam? E a conta do lado? Vamos lá. Como é que a gente poderia pensar no cubinho que está do lado? Alguém quer explicar? Alguém quer dar uma sugestão? Deixa eu arrumar esse quadrado que ficou muito feio. Quem gostaria de imaginar essa figura aqui do lado? Isso daí vai ser complicada. Vocês dizem que vai ser complicada? Será? Como é? Eu, prof. E eu é quem? Gabi. Gabi. Então vamos lá, Gabi. Como é que tu imaginou essa figura do lado? Eu imaginei como um paralelopípedo e um cubo. Um paralelopípedo e um cubo. Muito bem. O cubo é quem? O cubo está aqui na frente, é isso? É aqui? Ó, a Gabi imaginou que aqui tem um cubo. um cubo de quanto, Gabi? Tá certo? De... Peraí, prof. Eu não vi ainda. Vou apagar. Vou apagar pra vocês imaginarem ela ali. Vai lá. quatro de largura. Quanto assim? Seis. Seis até o final? Aham. É, três. Então, Gabi, vamos consertar a tua frase? Vamos consertar a tua frase? Tu imaginou a figura assim. Então, ela não pode ser um cubo. É. Porque, ó, viu? Quando tu foi contar, tu percebeu que ela tinha. Ela tinha quatro de frente, ela tinha seis de profundidade e ela tinha três de altura. Opa! Então, nesse caso, já não pode mais ser um cubo. porque os números são todos diferentes. Mas tá correto. Seis vezes quatro, quanto é que é, galera? Trinta e quatro. Vinte e quatro. Vinte e quatro. Daí, eu vou ter que fazer o vinte e quatro vezes o três. Pode armar a continha, calcular e mandar o resultado para a professora Sandra. Tá, peraí. Eu só tô fazendo de cabeça aqui, daí eu já te mando, tá, prof? Tá. Quem quiser ajudar a Gabi também pode ajudar. Pode ajudar. Se alguém quiser o resultado antes, pode mandar. Vinte e quatro vezes três, por favor? Vinte e quatro vezes três, é a questão. Vinte e quatro vezes três, tá, peraí. Vinte e quatro vezes três, três. Quer que eu armo a continha aqui pra vocês? Vamos fazer junto? Prof, eu já consegui, eu acho que eu consegui. Quanto que deu? setenta e dois? Setenta e dois. Muito bem. Eu mandei pra profe agora, vou fazer ela aqui pra vocês, ó. Três vezes quatro, é doze. Aí vai um. Eu acho que eu... Três vezes dois é seis, e um dá sete. É que armar a continha aqui é mais complicado, mas dá certo. Prof, eu acho que eu sei como é que é ali. Peraí, deixa nós terminar o raciocínio aqui. Peraí só um pouquinho. Guarda então esse número no segredo teu pra ver se vai dar certo. A Gabi fez essa parte de baixo. Eu vou colorir a parte que a Gabi fez. Ó, vou pintar. A Gabi fez isso, isso, e isso aqui. Certo? Eu nem fiz isso. Deu 52. O que que falta fazer? Não, dá 72 ali. Porque vocês precisam. 78, Gabriel. Setenta e dois. Setenta e dois. O que que falta a gente fazer agora? Essa parte de cima, ó. Sim. Então, vamos imaginar o que que nós temos ali em cima. O prof, tampou a imagem, né? Já tirei. Vamos lá. Quanto de frente? Quatro. Quatro. Quanto de altura? Dois. E quanto de largura? Três. Três. Pronto, já posso resolver. Quatro vezes dois? Oito. Oito. E oito vezes três? Vinte e quatro. Vinte e quatro. Só que eu quero... Pra saber o resultado total, tem que fazer vinte e quatro mais setenta e dois. Isso mesmo. Pra fazer o resultado total, no caso, quanto tem em toda a figura, eu vou ter que fazer vinte e quatro mais setenta e dois. Eu já sei a resposta, prof. Quanto que deu? Noventa e seis. Noventa e seis. Fechou. Noventa e seis. Viram como são agora essas nossas atividades de cubo? Elas vão trabalhar com imagens que elas não são totalmente inteiras. Então, eu tenho que encontrar uma linha de raciocínio. O que seria encontrar uma linha de raciocínio? Vocês deverão pegar uma parte, dividir a figura em prismas, ou dividir as figuras em cubos, mas o raciocínio do volume é o mesmo. É o mesmo raciocínio. Vocês estão fazendo comprimento, vezes largura, vezes altura. Só que agora, de uma maneira fracionada, de uma maneira menor. Certo? Então, quando a gente trabalha com cubo, tá? Quando a gente trabalha com cubo, o que a gente faz? Quando a gente trabalha com volume, perdão. Quando a gente trabalha com volume, a gente sempre vai trabalhar com a operação de multiplicação. E quando eu faço a operação de multiplicação, automaticamente, o que vai acontecer? É só eu saber, como o Arthur falou antes, a linha do comprimento, a linha da largura, e a linha da altura. E daí, o que eu faço? Multiplico esses fatores. Né? Certo? Então, olha só. Deixa eu explicar uma coisa pra vocês, tá? Eu vou passar pra vocês agora as atividades da apostila desse tema. Tem uns exercícios na apostila. Eu queria ver...